Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Ivo Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai voltar até o final do ano? Essa pessoa vai voltar até o final do ano? Vamos ver se essa pessoa vai voltar, se vai te procurar até o final do ano, fica melhor. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar até o final do ano? Canal Enigma do Oriente, hein? Compartilha esse vídeo, marca os seus amigos e venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente, pessoal. Se vai ter procura até o final do ano, hein? Mentaliza essa pessoa aí, por favor. Traz a energia dela pra cá e vamos ver se vai ter procura até o final do ano. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? E temos também a consulta completa por vídeo chamadas, tá? Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês, gratidão por compartilhar o vídeo, gratidão por fazer parte da família Enigma do Oriente. Pra você que deixa o seu like, pra você que tá se inscrevendo no canal, muito obrigado aí, tá? Gratidão total a todos vocês que fazem do canal Enigma do Oriente um verdadeiro sucesso. Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar até o final do ano? Será, pessoal? Joga a energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir se ela vai te procurar até o final do ano. Olha, três opções estão feitas. Opção 3, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha azul. E opção 1, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar, entendeu? E vou dar início pro nosso vídeo não ficar cumprido, porque são vídeos rápidos e objetivos. Afastar a opção 3, afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha marrom. Se essa pessoa vai te procurar até o final do ano, vamos ver a mensagem do universo pra essa situação. Sua vida amorosa será beneficiada quando você perdoar seus pais. Ou seja, aqui, do modo geral, tá dizendo o seguinte. Se você perdoar, gente, essa pessoa vai te procurar sim, entendeu? Perdoa quem você ama que essa pessoa te procura. Vai ter procura. Aí você que vai decidir se você vai perdoar ou não. Entendeu? Mas a sua vida amorosa só vai andar quando você aprender a dar o perdão. É isso que está dizendo aqui, tá, pessoal? Eu sou só um porta-voz. Bom? Pra quem escolheu a opção número 1. Já foi dada a dica, né? Essa pessoa vai te procurar? Sim. Sua vida amorosa vai ser beneficiada quando você aprender a perdoar. Bom, essa pessoa, se ela vai te procurar, eu vejo que sim. Eu vejo que vai demorar um pouquinho ainda, tá? Mas vai ter um recomeço entre vocês dois. A procura não demora tanto. Mas pra vocês voltarem vai demorar um pouquinho. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vejo momentos que vão ser bem legais pra você, onde você vai ter colheitas, tá? Vejo que essa pessoa, uma pessoa que ela tá trazendo uma grande transformação na vida dela. Por isso, ela tá tendo uma estabilidade. E com essa estabilidade, essa clareza que ela está tendo também, estabilidade do modo em geral, tá, pessoal? Eu vejo que ela vai começar a se dedicar mais a você. Ela vai começar a se dedicar à intenção de retornar pra sua vida, tá? Vejo ela com capacidade de superar qualquer obstáculo pra poder estar com você. Essa pessoa, ela tá superando os problemas dela pra poder retornar pra tua vida de uma forma melhor. Vai te procurar sim. Vejo que essa pessoa hoje, ela tá muito focada na clareza de decisões que ela tem que tomar. Ela vai te mandar uma mensagem, vai te mandar uma notícia inesperada. Falando por alguma coisa que ela anda passando. Pra poder se enxergar até você com mais honestidade, com mais razão. Essa pessoa longe de você, ela tá sofrendo muito, tá? Ela não está bem. Está arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você. Eu vejo ela que ela se afastou de você sentindo amor. Ela se afastou pela mente. Você completa ela. E presta atenção. Pra quem está separado dessa pessoa, tá bloqueado, vai vir uma grande reviravolta nessa situação aí. Essa pessoa já está planejando sim. Vim na sua direção. Mandar mensagem, te procurar. Porque existe amor. Existe desejo, existe paixão. Quem está separado, quem está bloqueado, vai chegar a mensagem sim dessa pessoa, tá? Ela vai te procurar. Pode acreditar. Essa pessoa vai te procurar, vai te mandar mensagem, vai marcar encontro com você. Porque tem sentimentos e você é importante na vida dessa pessoa. Ok? Gente, não tem como combinar com a energia de todo mundo. Por isso a importância de fazer uma consulta particular. Soca a sua energia. Para a consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade amarrações amorosas, tá? Lembrando a vocês que fiz uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Gravação de áudio via pelo WhatsApp, a resposta, ok? Opção 2, a pedrinha azul. Se essa pessoa vai te procurar. Canal Enigma do Oriente. Muito em breve vai te procurar, sim, tá? Já falou tudo aqui. Decida claramente o que você quer para que chegue até você agora. Gente, olha o que você deseja. O universo está falando. Decida o que você quer. Se você quer essa pessoa, ela vai te procurar. Mas tem que decidir o que você quer. Fica a dica para quem escolheu a opção número 2. No canal, você já sabe, né? O Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Quando você se inscreve no canal, você está ajudando o canal a crescer. E com isso, você será beneficiado. Essa pessoa vai me procurar, Igor? Sim, gente. Claro que vai. Essa pessoa tem muito desejo por você. Essa pessoa quer ter triunfo com você, quer ter vitórias. Aqui, gente, é amor retribuído. Essa pessoa deseja, sim, te procurar. Vai te mandar uma notícia em breve, ofertando uma estabilidade. Essa pessoa quer uma reconciliação com você. Ela está aguardando uma oportunidade para ela poder agir. Porque ela não sabe qual será a sua reação. E essa pessoa aí tem muito medo de te perder, tá? Eu vejo que ela tem que escolher uma direção. E a direção que ela está escolhendo é você. Por quê? Longe de ti, ela está se sentindo sacrificada, tá? E vejo, sim, ela indo até você diferente. Vai ter uma reviravolta que essa pessoa vai vir planejando te surpreender. Ela está com mais clareza mental. Ela sabe o que ela quer. E ela decidiu o que ela quer é você. Ela está criando possibilidades, tá? Para chegar até você. Ela hoje está buscando um equilíbrio maior da vida dela. E ela vai superar qualquer desafio para poder estar com você. Longe de ti, ela fica sofrendo. Essa pessoa tem amor por você, deseja você, tá? Ela quer celebrar com você e ela quer te encontrar rápido. Quer comemorar com você esse renascimento desse amor. Que é um renascimento para a maioria das pessoas. O momento é bem favorável para vocês fazerem as pazes, tá, gente? Vejo aqui que você vai ter felicidade e êxito ao lado dessa pessoinha aqui. Aqui existe amor, essa pessoa vai te procurar sim, ok? Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Promoção limitada. Cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Vagas limitadas. Opção 3, a pedrinha branca. Se essa pessoa vai te procurar. Novo amor. Uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos. Gente, aqui tem uma nova pessoa também aí na sua vida. Vamos ver se é uma nova pessoa ou se é essa pessoa melhorada. Vamos ver aqui, vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, aqui eu posso te falar o seguinte. Tem sim uma nova pessoa nos seus caminhos, tá? O universo tá falando com você. Porém, essa pessoa que você pensou aí, no momento, ela tá pensando em você, sim. Ela está sofrendo e está mal. Vem que ela vai buscar um equilíbrio dessa situação pra poder vir até você. Ela vai querer uma segunda chance. Ou seja, vai ter procura, sim. Aqui é certo. Porém, você vai ter a opção de outra pessoa. Tem outra pessoa que vai mexer muito com você, tá? Mas essa pessoa, sim, ela vai vir atrás de você. Por quê? Porque essa pessoa, ela quer um relacionamento com você. Ela quer um envolvimento emocional com você. Tem sentimentos por você. E tem muito apego a você, tá? Essa pessoa não consegue te esquecer. Ela pensou que seria fácil te esquecer, mas não conseguiu te esquecer. Descobriu que te ama. Descobriu que tem sentimentos fortes por você. Quer um novo início, apaixonado com você. Quer recomeçar. Quer ter alegrias ao seu lado. Quer um recomeço. A maioria aqui é uma reconciliação. Tem muito desejo. A ficha caiu. Vai te mandar uma notícia. Vai agir rápido pra não perder você, tá? E eu vejo ela te trazendo uma notícia inesperada. Uma notícia que vai te surpreender. Ou seja, ela tá com medo de te perder. Tá percebendo que tem gente olhando pra você. Se interessando em você. E com isso vai fazer ela agir, tá bom? Vai chegar a mensagem. Ela vai te procurar e vai te mandar mensagem sim também. Esse é o canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. O WhatsApp é a 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. E especialidade amarrações amorosas. Promoção 5 perguntas por um valor simbólico. Via gravação de áudio pelo WhatsApp. Gratidão.